a gente espera muito que tão logo todos vocês já estejam aqui na escola mas a gente está tentando combinar duas coisas que é a segurança nossa e voltar à normalidade não sei se essas duas coisas dá para ser tratadas juntas nesse tempo ainda mas dentro daquilo que vai acontecendo a gente vai avançando e que a gente não se torne risco para a vida de ninguém risco de morte para ninguém e também que a gente, que nenhum de nós fique contaminado eu espero que vocês sejam muito bem acolhidos eu espero que vocês estejam bem eu espero que nós tenhamos experiências incríveis eu espero que nós continuemos a realizar um bom trabalho eu espero que todos nós sejamos felizes mais uma vez repetindo certo? Então, boas-vindas a todos nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos certo? o que nós teríamos que estudar nesse bimestre diretamente é um período na história que começa em 1946 aqui no Brasil e vai até por volta do ano de 1988 e como trata-se da história recente então nós conhecemos muitos detalhes e muitos fatos que são muitos detalhes e muitos fatos que são um pouco mais ricos e que tem mais detalhes para a gente acabar então estudando e entendendo um pouco melhor certo? então, mas eu decidi antes de nós entrarmos no conteúdo do terceiro bimestre, propriamente dito eu decidi a gente voltar um pouquinho e conversar sobre um outro assunto um assunto a mais e eu queria perguntar vocês já estudaram sobre o Getúlio Vargas presidente do Brasil Getúlio Vargas? professor, o senhor já tinha falado com ele sobre os períodos do Brasil que ele ficou mais ou menos quase 30 anos do poder que ele foi ele que inventou o direito trabalhista alguma coisa assim ele teve dois mandatos acho que um de 15 aí ele voltou de novo aí depois ele saiu muitos consideram ele como um dos melhores presidentes do Brasil por ter feito um dos primeiros ministérios e um dos mais importantes professor, o senhor está com o áudio desligado professor, o senhor está com sim então mas nós conversamos só meio passando por cima né porque aí nós fomos seguindo o conteúdo falamos com a primeira guerra mundial já passamos com a segunda guerra mundial não foi? vocês estão aí antenados no que nós falamos esse ano professor, o senhor primeiro o senhor estava falando dos períodos do Brasil certo? depois a gente foi estudar sobre a primeira e segunda guerra mundial o senhor explicou detalhadamente as formas de governo que foi primeiro o dos militares Marechal Deodoro Floriano Peixoto e depois passou pela política do café com leite não, peraí a política do Vargas teve os outros governos política do Vargas depois veio esse período do café com leite então é isso mesmo nós vamos fazer essa retomada assim nessa questão trabalhista do Getúlio Vargas e vai ser só essa aula mesmo pelo que eu estou percebendo e na próxima aula a gente já entra na outra república que é a chamada república populista em que nós tivemos grandes presidentes que fizeram grandes obras como asfalto de BRs viadutos e coisas grandes pessoas que para se manter no legado da história fizeram grandes feitos para ficar famosos uma pessoa que começou esse processo foi o próprio Getúlio Vargas o próprio Getúlio Vargas que então para se manter no governo ele estabeleceu uma série de questões e essa série de questões que ele fez para se manter no governo fez com que tivesse apenas uma história positiva dele porque vai ser difícil você encontrar aí os podres do Getúlio Vargas entendeu? porque para começar ele tinha um departamento de comunicação imprensa e nesse departamento os funcionários públicos eram pagos para fazer a publicidade do presidente da pessoa do Getúlio Vargas entendeu? então ou seja acaba que você não escuta muita história negativa dessa pessoa né? e aí como o Bruno acabou de lembrar ele foi presidente de 1930 até 1945 ele impediu as eleições entendeu? em 1930 ele entrou em 1934 ele teria que fazer eleições e concorrer para continuar presidente o que ele fez? ele concorreu a Ana Laura? não ele mudou a lei e esticou o prazo para mais três anos em 1937 tinha que ter feito eleição ele fez eleição? não ele mudou a lei e ficou no governo até 1945 aí não teve jeito aí ele teve que então deixar já teve eleição mas o povo não ficou nem um pouco chateado com ele por que será que não ficou o Marco Felipe? por que eu sei que não ficou? porque seis anos depois em 1951 ele concorreu a eleição e foi eleito mais uma vez e ficou até 1954 e depois não teve jeito viu Ana Vitória? não teve jeito dele concorrer de novo porque ele estava meio que morto sabe? que aí ele ele morreu com um tiro no coração aí não teve jeito de ele continuar sendo presidente daí pra frente mas foi que suicidou né? bom lembrar pois é essa história de ele suicidou ele foi assassinado foi viu Maria Luísa? foi um tiro no coração mas não acharam a arma se ele suicidou a arma tinha que estar ali perto né? mas não tinha vestígio lá do assassino então tem essa história ele suicidou tudo indica que ele suicidou mas dizem também algum historiador defende viu Bruno? que ele suicidou de fato ele se deu o tiro mas ele combinou com alguém pra tirar essa arma do local né? pra que ficasse uma coisa misteriosa aí e tá misteriosa até hoje na história mas ele tudo indica que ele suicidou que ele não continuaria porque tava tendo um manifesto ia ter uma rebelião ele não ficaria mesmo presidente porque o povo os ministros dele já não estavam mais a favor dele enfim ele tava enfrentando problemas sérios e aí então ele como é que é a fala? eu deixo a vida pra entrar pra história então o que o Bruno acabou de falar pra gente aí que ele suicidou é porque ele deixou essa frase escrita tá? deixou esse bilhetinho eu deixo a vida para entrar para a história e tá lembrado até hoje e vai ser sempre lembrado eu tava dando essa aula agora em a pouco lá no nono C e aí uma aluna a Mayra falou assim ah eu adoro o legado desse desse homem desse Getúlio Vargas né? então ele é de fato esse sujeito que tem uma grande fama nesse processo eu quero mostrar aqui um pouco antes da gente ver os slides que eu preparei aqui pra hoje o conteúdo né? a questão aqui do nosso blog vocês lembram do nosso blog olha lá história história sem acento novecaiomaluf.blogspot.com certo? e aí veja bem nós estamos na aula 64 ok? nós estamos na aula 64 vocês sabem quantas aulas de história que a gente tem durante o ano? no nono ano? nós temos 120 aulas certo? então só faltam 56 pra terminar ok? então pensa bem se você tá gostando muito das aulas não se iluda só falta 56 aulas e vai acabar se você não tá gostando não sofra só falta 56 aulas e vai acabar tudo passa entendeu? seja boa sejam coisas ruins o importante é que a gente tenha boas experiências o importante é que a gente tenha aprendizado o importante é que a gente seja feliz e por isso que eu tô querendo deixar isso bem evidente para os senhores certo? então vamos entrar logo aqui olha se você for lá na última postagem né? que na verdade é a primeira postagem lá embaixo currículo história nono ano você vai verificar alguns elementos que nós estudamos aqui muitos desses elementos a gente não aprofundou como deveria ou como poderia aprofundar o governo já tá sabendo disso viu Bruno o governo já tá sabendo que o 2020 não foi um ano que a gente aprendeu como a gente poderia ter aprendido o governo já sabe que 2021 é um ano que nós não aprendemos como a gente poderia aprender mas já tá tudo preparando pra que quando tiver no primeiro ano vai ter retomadas do nono ano quando tiver no segundo ano vai ter retomadas do primeiro ano até você terminar o terceiro ano fazendo essas retomadas pra que vocês não tenham grandes prejuízos já tem prejuízo todo mundo no mundo nem Brasil todo mundo tá tendo grande prejuízo com essa pandemia várias situações então tá tentando corrigir isso aí claro que não vai corrigir como deveria mas alguma coisa vai ser feita está sendo feita inclusive tá sendo feitas as coisas aí pra gente equilibrar um pouco mais essa situação e aí nós vamos então no conteúdo aqui ó terceiro bimestre mostrando pra vocês aqui terceiro bimestre o conteúdo olha modernização ditadura militar no Brasil e a situação do Brasil após 1946 então foram esses governos que fizeram obras grandes que representaram aqui no Brasil modernização então pensa gente uma criança rica que fique claro em 1946 ela estava comemorando a chegada de uma coisa muito importante no Brasil o que você acha que uma criança rica estava comemorando a chegada aqui no Brasil em 1946 dá uma ideia aí tá oi não escutei desculpa tá são Maria Luísa fala parece que deixa eu ver se é eu que estou com som baixo aqui ou se é você que está falando baixinho repete Maria Luísa é questão de educação escola não escola sempre teve por aqui é um outro item Maria Luísa vamos pensar mais aí o que que será que uma criança rica em 1946 estava comemorando de chegar aqui no Brasil chuta uma coisa aí Guilherme o que que você acha televisão 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 esse é um dos elementos por aí que foi essas ideias de modernização do país enquanto alguns de vocês tem iPhone já e tá aí querendo trocar o seu Android pra trocar por um celular aí 128 gigas e não sei mais o que há cerca aí de 80 anos estava chegando primeira televisão aqui aquela caixa feita de madeira a televisão era preto e branco e o povo estava achando o máximo o máximo aquela modernização aqui no Brasil então esse é o período é um período populista um período que representou o grande progresso para o Brasil um período que foi então o processo de construção por exemplo da nova capital que passou aqui pra Brasília né nesse contexto e logo na sequência vem a ditadura militar né e depois veio o processo de retomada da democracia com a eleição do Tancredo Neves e aí a gente vai finalizando o conteúdo aí do nono ano lá no quarto bimestre certo? quer dizer alguma coisa Bruno? vamos aqui então pra nossa aula de hoje essa retomada sobre o Getúlio Vargas e nós vamos conversar sobre um essa imagem desse sujeito né deixa eu abrir o slide aqui esse moço que nós estamos vendo na foto aqui é o moço que nós estamos falando que é o Getúlio Vargas né ele então teve no seu período de governo ele teve várias ações e essas ações fizeram com que ele se tornasse alguém lembrado alguém muito conhecido historicamente falando ok então olha só veja bem essa imagem tá clara a imagem pra vocês aí na tela veja bem olha assim que 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 pessoas são essas que estão aqui né nessa parte de baixo aqui que pessoas são essas trabalhadores então trabalhadores são os operários os operários das indústrias os operários de construções nessa esquerda aqui os construtores né aqui também tem né os as pessoas tem os agrônicos ao campo né então seja a imagem dele era atrelada a essas figuras a imagem dele atrelada a essas pessoas aí primeiro de maio o que que tem primeiro de maio de importante aí na nossa nas nossas comemorações é o dia do trabalho dia do trabalhador justamente dia do trabalhador primeiro de maio e agora veja só aqui tá falando olha só vamos ler esse texto que tá escrito aqui ou melhor vamos ler lá no slide então um pouco mais pra frente primeiro aqui vamos apresentar a história desse moço né o nome dele Getúlio Dornelis Vargas ele foi advogado militar político certo brasileiro houve uma revolução em 1930 ele foi líder dessa revolução e nessa revolução né houve a alteração da república começamos aqui uma chamada república do estado novo mas quem deu esse nome foi o próprio Getúlio Vargas então ele disse olha agora com o meu governo começa o estado novo então com dado esse nome de estado novo o antigo só pode se chamar velho e aí pegou esse nome na história a república velha que começou né professor sim é mas em que posto ele já tinha assumido pra ele ter essa essa vamos dizer assim imposição que ele impôs isso tudo impediu o Júlio Prestes de ser eleito ele era governador né ele era governador do Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tá certo agora que nem eu e aqui no aqui na presença da república nós tínhamos o café com leite né óbvio eles alteravam entre as as paulistas e as mineiras né aí eles pra quebrar isso daí eles escolheram o Getúlio Vargas então as oligarquias né a palavra que você queria falar oligarquia e as oligarquias todas são ligadas com o aspecto rural os fazendeiros por isso que o ponto era o tem uma na época e os produtores de leite mas aí agora o que nós temos nós temos umas novas elites no Brasil as elites urbanas e essas elites urbanas que foram que apoiaram Getúlio Vargas a dar o golpe porque veja aí olha nesse slide o Orson Luiz era o presidente houve eleições quem ganhou a eleição foi o Júlio Prestes mas quem votava nessas eleições somente aqueles que tinham comprovação de riqueza comprovação de propriedades e entre os ricos da cidade e os ricos da fazenda quem era mais ricos da fazenda os ricos da fazenda vou ter certeza que são os ricos da fazenda porque além eles tem mais terra eles tem os da cidade eram aqueles comerciantes né professor comerciantes donos de presídios liberais mas os da fazenda eles tinham a propriedade muito mais cara né então pensa o mais pobre da fazenda ele tem a fazenda e se for vender essa fazenda dá quantas casas dá quantas coisas compras na cidade a riqueza da fazenda é maior ou pelo menos era maior que a riqueza da cidade entendeu então isso que foi a situação da intriga política e que deu força pro Getúlio Vargas ele já estava no meio político ele já era reconhecido de alguma parte na sociedade brasileira e as oligarquias elas venceram elegeram o Getúlio Prestes mas as elites urbanas já organizadas se manifestaram politicamente e deram golpe né alguns chamam de golpe de 1930 ou revolução de 1930 quem chama de revolução as elites urbanas diz que foi apenas uma revolução o povo tomando o seu lugar que é de direito as oligarquias tradicionais fala houve um golpe fomos traídos tomaram o governo de nós né então as duas palavras tem todo o sentido e toda a aplicação aí e aí Getúlio Vargas então assumiu a presidência nessa data né 1º de março 1930 e foi até 1945 depois foi participou de uma eleição 1951 venceu as eleições e foi até a a sua saída triunfal vamos assim dizer né saiu da vida para entrar para a história em 1954 então essa é a situação que a gente verifica aqui da chegada dele no governo e aí a pergunta né agora nós vamos discutir sobre aqueles cartazes que estão lá na postos na nossa tela inicial aqui da apresentação de hoje por que menção do 1º de maio você já disse para mim que é o dia do trabalhador ou dia dos trabalhadores né mas por que tem a ver 1º de maio com Getúlio Vargas o que que tem a ver com o dia do trabalho do trabalhador com Getúlio Vargas dia da eleição então foi 1º de maio tá a eleição foi antes o dia que ele assumiu a presidência foi 1º de março um pouco antes essa história do trabalhador o que que isso tem a ver com Getúlio Vargas ele fez leis novas legislações para de amparar os trabalhadores agora eu só não tô lembrando quais foram as medidas né mas que tiveram as legislações sim posteriormente o Ministério do Trabalho vamos citar é criação do Ministério do Trabalho criação do Ministério da Educação também tá da Educação e Saúde junto mas veja bem consolidação das leis trabalhistas a chamada CLT e essas consolidação das leis trabalhistas eram leis que faziam o que tá no slide olha só amparo aos trabalhadores por exemplo ou Maria Luísa você sabe de uma lei que é uma lei interessante para o trabalhador aí nós vamos saber se essa lei foi criada lá no governo de Getúlio Vargas ou não por exemplo você sabe que trabalhador tem direito que o patrão não pode só tirar e pronto o senhor pode repetir a pergunta para mim travou aqui você conhece alguma lei trabalhista que é direito do trabalhador que o patrão não pode ir lá e só tirar essa lei tirar esse direito e pronto professor para falar a verdade eu não sei alguém sabe de alguma lei que é direito do trabalhador eu não sei se é certo o que eu tô falando mas o FGTS é então já fala para a gente o que você sabe sobre FGTS Maria Luísa eu não sei muito professor só me vem na cabeça mas é é um grande exemplo é um exemplo muito importante sobre isso aí professor atualmente atualmente tipo assim as férias a remuneração vamos dizer assim seguro-desemprego são um dos exemplos um dos poucos um dos muitos quero dizer são exemplos desse contexto cartão no horário diário que ele pode trabalhar então isso é oito horas por dia o patrão não você vai obrigada a trabalhar dez por dia o patrão pode até fazer isso mas tem que pagar a hora extra tem que pagar um valor a mais e lá na CLT tinha até o determinado a hora extra tem que ser paga dobrada se uma hora de trabalho do sujeito é dez reais se foi hora extra tem que pagar vinte reais por hora extra isso estava na CLT e você está escutando que eu estou falando que estava você está vendo que eu estou falando no passado certo porque houve drásticas alterações na CLT que foi criada lá no contexto Getúlio Vargas em 1930 e poucos mas que em 2017 com o governo do Michel Temer houve uma chamada reforma trabalhista e que vários desses direitos foram para o espaço entendeu é eu pergunto sim licença eu não sei se tem a ver mas a carteira assinada assim a lei que tem que registrar a carteira tem alguma coisa a ver sim tem tudo a ver inclusive você vai encontrar foto de Getúlio Vargas com a carteira de trabalho perto que foi uma uma invenção dele entendeu a carteira de trabalho vinculada à consolidação das leis trabalhistas que determina o vínculo determina a Seguridade Social que é o INSS que é o Instituto Nacional de Seguridade Social e está vinculado também o que a Maria Luísa falou que é o FGTS fundo de garantia pelo tempo de serviço ok então pensa bem Guilherme você vai contratar aí a Ana Vitória para ser sua funcionária e pelo combinado você tem que pagar mil e cem reais para ela no mínimo você pode pagar o valor que você quiser mas não pode ser menos que mil e cem reais que é o valor do salário mínimo no Brasil e aí ela é obrigada ela você não pode pôr ela para trabalhar mais que oito horas por dia e você é obrigado a deixar um dia na semana para ela ter descanso para ela folgar certo antigamente tinha que ser o domingo aí atualmente pode ser qualquer dia você tem que dar a folga para ela quando chegar o Bruno falou agora quando chegar depois de doze meses que ela trabalha você tem que deixar ela ficar um mês de férias e você vai pagar o salário dela normalmente e mais você ainda vai dar mais 30% do salário dela para ela chamada abono de férias para ela poder sair de férias e mais além do salário dela você tem que depositar lá no banco na conta do FGTS um valor todo mês para quando ela ficar desempregada certo ela ter esse fundo de garantia por tempo de serviço e você tem que pagar também conforme as leis trabalhistas o INSS dela para que se por acaso ela ficar doente por acaso ela machucar e quando ela ficar velha e ela poder se aposentar né ela vai continuar recebendo o salário dela mas você não vai ter que pagar esse salário para ela quem vai pagar esse salário para ela vai ser o INSS mas com que dinheiro com o dinheiro que você foi depositando todos os meses lá no INSS para ela se aposentar só que o INSS meninos não é só o patrão que paga o patrão paga uma parte a outra parte é descontado do salário da Ana Vitória ela ganha R$ 1.100 vai tirar cerca de 11% do salário dela vai tirar do salário então ela vai receber apenas R$ 990 porque os R$ 110 vai depositar no INSS e aí o Guilherme que é o patrão vai depositar é como se fosse uma poupança sim Bruno é como se fosse uma poupança é justamente isso é uma poupança mas ela só pode ser pego o dinheiro nessas condições se por acaso Ana Vitória se machucar e não puder trabalhar ou se por acaso ela estiver viva quando aposentar e continuar viva por um tempo que vai receber as aposentadorias enquanto ela estiver viva aí caso ela se Deus o livre falecer aí passa para os filhos dela certo? não ela aposenta é só para ela não aí só vai receber filho se for menor de idade agora pensa ela aposentando com 60 anos de idade ela ter filho com menor de idade então é meio que não tem jeito né Bruno? ou passa para o esposo se ela tiver esposo passa para o esposo dela mas aí ela aí logo ele morre também e fica ninguém mais vai receber esse dinheiro fica lá porque a diferença da poupança é essa a poupança está lá é seu você pega quanto quiser ou passa para os seus herdeiros qualquer um dos seus herdeiros agora o INSS não é uma poupança sim fica lá mas só vai ser resgatado mensalmente um salário mensal enquanto a pessoa estiver viva depois não passa para ninguém exceto o marido aí estoma por exemplo a mulher e o marido morreu aí tem dinheiro lá eles devolvem tipo pega o dinheiro de volta? o dinheiro fica lá porque o que acontece Ana Laura suponha se fosse hoje se você aposentar hoje aí o dinheiro fica para a União não entendi desculpa o dinheiro fica para a União o governo fica para o governo não gente fica para fica para os próximos aposentados eu quero explicar isso aqui agora Ana Laura o que acontece tirando o dinheiro da Ana Vitória todo mês vai tirar 110 reais dela o Guilherme vai completar mais ou menos aí uns quase 200 reais então vai ser depositado lá no INSS Ana Laura vai ser depositado 300 e poucos reais se a Ana Vitória aposentar hoje ela vai receber o INSS 1.100 reais entendeu? e cadê os 700 reais que ela vai receber todo mês? é justamente o dinheiro que sobrou das pessoas que pagaram o INSS por 30 anos mas ficou aposentadas 5 anos 10 anos 1 ano e morreram e o dinheiro está lá depositado e os próximos que vão se aposentando vai usando esse dinheiro para ter o salário deles entendi ficou claro? sim então eles vão dizer uma coisa para você Ana Laura a nossa previdência é deficitária por que deficitária? porque hoje eu pago previdência mas eu estou pagando com o dinheiro que eu estou pagando eles estão usando não estão guardando para pagar a minha aposentadoria não eles estão pagando a aposentadoria de quem está aposentado hoje entendeu? então eu quero que todos vocês tenham emprego paguem previdência para quando eu me aposentar eu usar o dinheiro que vocês pagam para eles me pagarem a minha previdência tá? e aí os filhos de vocês quando estiverem trabalhando eles vão pagar a aposentadoria de vocês e assim vai até um dia que entrar no colapso financeiro que arrebentar tudo viu Bruno? aí não vai ter jeito aí não sei o que vai acontecer mas o fato é mas eu sim corrijo de entrar de entrar no colapso mais cedo do que você imagina viu? a senhora fala assim a união quebrar ou como é que é? o dinheiro não é da união o dinheiro é do trabalhador que é o dinheiro do empregador e do trabalhador que está depositado lá no INSS entendeu? então ou seja se o INSS quebrar não é a união que vai ter que pagar isso aí o próprio sistema financeiro sistema presidenciário que vai ter que se organizar a gente então o que o estado de Goiás fez agora há pouco tempo? pensa bem o sujeito está aposentado certo? e no estado de Goiás agora está cobrando a previdência dele de novo ok? a pessoa está aposentada ganha o salário por quê? porque o dinheiro da previdência conforme o estado de Goiás não está dando para pagar a aposentadoria de todo mundo então está tendo a previdência também estou aposentado mas como é que não está dando se o povo contribuiu se contribuiu tem que pagar então eles contribuíram e eu estou contribuindo todo mês desconto do meu salário 760 reais para a previdência entendeu? e o governo foi aprovado e está valendo que o aposentado continue descontando o salário dele dinheiro para a previdência mesmo ele já estando aposentado e mesmo ele tendo contribuído 35 anos durante a vida dele achei isso errado demais será quem é que está pegando esse dia né? então onde é que o dinheiro está aí? pois é mas assim nós estamos falando nós estamos discutindo a questão social disso né? mas essa lei que obriga então tira do meu salário 700 reais todo mês mas quando eu me aposentar eu vou me aposentar com o salário que eu tenho né? com o salário que faz parte da minha da minha remuneração entendeu? que é um pouco mais que isso né? sim eu acho que o Brasil eu acho não tenho certeza é um dos países que mais cobram imposto do mundo mas cadê o dinheiro investido? pois é então essa é a situação meninos mas são leis trabalhistas tá? leis trabalhistas foram criadas no contexto de Getúlio Vargas essas leis obrigam o trabalhador a fazer certas coisas mas obrigam o patrão a fazer certas coisas e aí você viu aí na propaganda de Getúlio Vargas olha só leis sociais com que o atual governo por iniciativa própria então o governo está se autopromovendo aqui procurou amparar as classes trabalhadoras e ele quer dizer que isso aqui é um motivo de orgulho para todos os brasileiros gente vocês viram as declarações do presidente Bolsonaro sobre isso sobre leis trabalhistas no Brasil o que que ele disse? vocês sabem o que que ele disse? não não ele disse que no Brasil tem leis trabalhistas demais que torna-se difícil para os empresários contratar os seus funcionários temos que fazer algumas separações nesse contexto que a gente pode pensar aqui quem que é o empresário? o empresário é aquele vamos pensar tem frigorífico aqui no imporado tem? o empresário ele precisa ir lá matar uma vaca por exemplo para o frigorífico funcionar? quem que ele trabalha? os trabalhadores o empresário ele pode estar lá na França comendo chocolate e o frigorífico está aqui funcionando com os seus trabalhadores certo? aí sim você tem um contexto aí de leis trabalhistas que tem o seu trabalhador agora tem os micro pequenos empreendedores micro pequenos empresários esses são às vezes o que trabalha ele tem uma empresa mas quem é o principal funcionário? ele próprio então não é esse contexto que nós estamos falando nós estamos criticando o contexto daqueles grandes proprietários que tem lá sua empresa tem seus funcionários mas ele não pega na mão na massa o dono do baratão não fica lá no baratão pegando caixa de verdura e repõe nas bancas mas os empregados estão fazendo isso lá o tempo todo a ponto de não faltar nada do que eles têm que fazer lá então esse aqui é o ponto quando confunde esses dois empresários achar que o pequeno empresário é a mesma coisa do grande empresário aí nós temos um problema conforme o Bolsonaro o Bolsonaro fala que no Brasil tem leis trabalhistas demais mas olhando para um trabalhador comum que a maioria de vocês aí, a maioria são filhos de trabalhadores ter férias 30 dias por ano é demais? ter décimo terceiro é demais? não ter o FGTS é demais? ter o INSS é demais? entendeu? agora o que está empregando as pessoas que está dando emprego será que ele está ficando pobre só porque ele tem funcionário é muito contrário disso mas o fato é tivemos as leis trabalhistas e não estou não estou defendendo Getúlio Vargas por isso só estou contando esse fato com vocês aqui tivemos as leis trabalhistas lá com Getúlio Vargas em 2017 com o Temer essas leis foram todas picotadas e depois do governo Bolsonaro nós temos muito mais leis que estão sendo picotadas como por exemplo viu Maria Luísa FGTS que você falou era obrigado se você se você é minha patroa me manda embora me demite sem justa causa você é obrigado a depositar uma multa do FGTS em alguns empregados essa multa não é mais obrigatória entendeu? e também eles falam o seguro-desemprego tem lugares que não aplicam mais o seguro-desemprego e aí nem avisam tipo assim nem uma semana antes bem na hora para ser demitido e não é você está demitido eu vou te pagar o salário do mês você tem férias vencidas eu vou te pagar as férias e tchau obrigado antigamente tinha o seguro-desemprego que a pessoa ia lá agora ainda tem o seguro-desemprego só que aqueles que tinha entrado há tantos anos e tal mas o empregador o empregado novo ele não tem mais o seguro-desemprego não faz parte mais do processo do INSS são alterações que ocorreram nos últimos tempos sim? a gente tem que entender que tipo assim às vezes o senhor é mais experiente que eu experiência de vida histórias o senhor deve saber mas isso é muito momentâneo depende do empregado depende do empresário essa questão de de favorecer depende muito a gente tem tipo assim se tirou alguns direitos pode ser que esses direitos estavam atrapalhando alguma coisa certo? mas não que vá piorar né? eu gostaria de saber onde o senhor viu tipo uma reportagem que eu também gostaria de ver onde ele falou isso porque eu não vi nenhum vídeo sobre isso onde o senhor pegou um vídeo assim pra saber no youtube tem eu teria que buscar de novo tem um site que tem uma entrevista que ele deu certo? eu posso até pesquisar e explicar pra vocês então é essa questão de se polarizar na questão só do trabalhador a gente tem que ver dos dois lados o empresário ele trabalha tanto pra impulsionar a economia tanto o trabalhador a gente não pode estar se posicionando só pro lado do trabalhador a gente tem que ver os dois polos mas questão o trabalhador tem que ter os seus direitos defendidos claro obviamente tanto como o empresário ok mas nunca teve polarização pra começar a desigualdade social sempre foi evidente o dono da empresa já tem a empresa já tem o lucro já tem uma série de coisas isso já já está já está cristalizado na própria constituição da constituição social mas a gente também tem que ver o lado do empresário pra ver o que ele passou pra estar onde ele está o que ele passou pra o que ele tem porque ele também foi um trabalhador pra conseguir o empresário sim gente pessoal só um pouquinho pessoal quando eu coloquei a diferença entre o micro pequeno empresário que é trabalhador e o dono do frigorífico que talvez nunca pegou numa enxada na vida nunca pegou num facão na vida pra cortar nenhum bife na casa dele gente essas diferenças aí vem a seleção dele ou o vô dele fez isso pra ter estudo mas talvez o pai dele ou o vô dele fez estudo pra ele ter o figurino exatamente eu tiro como exemplo professor eu não sei se o senhor conhece o dono da Havan Luciano Hang aqui é cara excepcional o cara abriu sozinho a Havan tá aí uma das melhores empresas do Brasil é um exemplo que a gente tem que ver por isso que eu tô falando é casual acontece aqui acontece ali sempre tudo tem um motivo nesse exemplo que você deu vai você sabe que tem um monte de processos contra ele processos trabalhistas e mais processos fiscais esse sujeito que você acabou de dizer sempre tem sempre tem o cara pode tá fazendo o certo mas sempre vai ter pra falar mal dele sempre tem não não tô falando de falar mal eu tô falando de processos na justiça contra ele então ou seja processos que estão correndo por crimes cometidos não é só falar mal ninguém sobe na vida daquele jeito se não tiver um processo de coisa errada que fez todos tem quem sabe né mas justifica gente é justificado não justifica é trabalhador operário algum funcionário tentando dar cano cara é uma empresa de respeito a gente tem que ver isso também tem que procurar a fundo não é só ver sempre tem mesmo porque tem pessoa que rouba e ainda tem gente que defende exatamente a gente tem que ver isso aí procurar a fundo não é só ver e falar pesquisa ver qual é o motivo ver o que foi dessas denúncias sempre tem alguma coisinha Bruno nós não estamos falando dos processos tem contra o Bolsonaro e nada provável nós estamos falando é uma pesquisa no Jus Brasil que tem os dados aqueles dados que são públicos né aqueles processos e não são fofoquinhas não são conversinhas são processos nós estamos falando disso exatamente então ou seja são essas situações a respeito da incentiva à indústria nacional no governo período varguista não entendi a respeito do incentivo à indústria nacional no período varguista quais foram as medidas que ele fez não teve os vários incentivos também né no ponto de vista porque que acontece a contradição que tem nesse governo varguistas de fazer todo esse populismo com o trabalhismo etc né tem a frase ele foi o pai dos trabalhadores mas foi uma mãe para os empresários entendeu então ou seja teve os registros de grandes oi houve esses registros de vários incentivos dessas empresas chegarem aqui só que o boom delas se deu no período posterior a ele que é o período lá do 46 pra cá na chegada dessa modernização que talvez seria o momento da revolução industrial aqui no Brasil porque ainda ficou aquela questão das oligarquias tradicionais ruralistas no Brasil produzindo a industrialização foi acontecendo mas ela de fato ela foi alavancar talvez no governo posterior ao dele eu não sei se foi esse ponto que você está citando aí mas gente nós temos que parar agora eu ia falar agora a aula acabou horário nós temos que parar agora para começar outro processo e a gente continua nesses pontos aí e verificando é importante esses debates eu acredito no sentido assim dos posicionamentos na própria constituição da crítica que todos nós precisamos formar aqui sem nenhum tipo de imposição mas agregando informações e ideias para que você possa julgar julgar os pontos exatamente a gente tem que mudar de opinião sempre que tiver um posicionamento melhor não é que tenha um posicionamento melhor mas uma coisa mais coerente que o seu você tem que aderir aquilo ali acho que a gente tem que ter essa disponibilidade de estar mudando de opinião nem que seja de um dia para o outro tchau professor sim senhor boa tarde boa tarde professor professor o link da frequência aqui tem que assinar o link da frequência vocês viram aí no blog a chamada virtual o link está correto aí está entrando em chamada para o teste é só conferir aqui porque eu andei colocando os links errados e a certificada criativa que vai esperar até a próxima aula professor ou não não é muito é mais uma questão reflexiva então vocês já podem responder sem problema que na próxima aula a gente já vai professor acho que a página está do segundo remestre está esse segundo remestre lá sim senhor então está bom tchau ah está errado eu vou corrigir o link da chamada tá eu vou corrigir o link da chamada aí eu vou corrigir aqui no blog mesmo mas eu vou pular no grupo de vocês lá para que vocês possam fazer ok professor até mais ok professor tchau 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 professor tchau tudo de bom tchau professor tchau professor tchau tchau tchau